Olá, voltei! Então, vocês vão continuar no mesmo dia, vocês podem estar fazendo, tá? Vai ser a fichinha 32, aqui ó, a fichinha 32, tá? O grande mágico, o grandão. Então, seria em duplas, mas quando nós estamos individualmente em casa, cada um vai fazer o símbolo. Situação promessa. Vamos ajudar as crianças a reconstruir o quadrado para que o mágico possa trazer o seu assistente de volta. Cole o quadrado que você formou com as peças e, em seguida, apresente aos seus colegas explicando como você conseguiu montar o quebra-cabeça. Então, o quadrado que vocês vão estar fazendo é esse aqui, ó, tá? Esse aqui, para a fichinha 32, tá bom? Essa 31 é só de molde para vocês tentarem fazer, tá? Deixem ela que nós vamos usar ela numa próxima fichinha, onde vocês vão ter que fazer outra coisa também que eu vou explicar. Mas esse aqui é só para um treinamento, tá bom? As peças são bem parecidas, tá? Vocês vão colar, então, para mim, na fichinha 32, esse daqui, tá? Tentem fazer, montem, desmontem de várias formas e deixem esse daqui também para uma próxima aula para a gente ver o que dá para a gente fazer com esse aqui, que dá para fazer várias coisas com essas forminhas, tá bom, gente? Não esquecendo também de colocar o nome de vocês em todas as fichas, todas, tá bom? Porque tem fichinha que está vindo para mim sem nome e aí, quando eu vou separar, às vezes mistura com outra, não sei mais de quem é. Então, faça como a gente fazia na sala, tá? Primeira coisa, pegou a fichinha, coloca o nome, coloca a data e vamos fazer, tá bom? Tchau, tchau! Bom fim de semana! Tchau, tchau!